E o Gente Fina de hoje é solidário. Eu estou aqui no berçário da Acridas e vocês vão saber como ajudar 26 bebês que chegaram nos últimos meses. Fiquem aí. Eu vou conversar com a Regina Mendes, que é a diretora executiva aqui do berçário da Acridas. Regina, hoje eu estou aqui visitando o berçário, da qual sou madrinha com tanto orgulho. E a gente tem um pedido muito importante para fazer, né, Regina? Assim, a nossa população dobrou de bebês. Nós atendíamos 12 bebês e agora vai para 30. Então, o custo desse bebê para a instituição é muito alto, né? Por exemplo, eles vêm direto da maternidade, muitos deles recém-nascidos, e que precisam utilizar o leite não. Eles precisam desse leite não. Por quê? Porque é o leite que supre todas as necessidades do recém-nascido, né? No caso, o leite materno. Não é a mesma coisa, mas em termos de proteínas, de vitaminas, ele supre as necessidades do bebê. O leite não e não dois, ele é um pouco mais caro, né? Ele está na faixa de quanto? De 13 a 15 reais a lata. E nós utilizamos, mais ou menos, por mês, 400 latas de leite. 400 latas de leite são usadas aqui na Acridas, no berçário, e são por meio de doação, né? E está precisando mesmo, gente. Vamos ajudar, porque o leite na 1 e na 2, ele substitui o leite materno para esses bebês que não têm o leite da mãe nesse momento. E o médico voluntário aqui da Acridas, Gilson Lafitte Jr., está aqui dando uma olhada nas crianças. Primeiro, parabéns, né? Porque você está aqui como voluntário, médico. Conta um pouco, como é que você teve essa ideia de ajudar essas crianças? É, Gonçal, obrigado pela oportunidade. Não, porque são crianças geralmente carentes. E eu, como eu estou aposentado e disponho de algum tempo, eu resolvi dedicar essa causa, que é uma causa nobre, mas as crianças são muito, muito, muito carentes. E, como você vê aí, eu estou dando um pouco de mim, entendeu? Então, você que é médico aposentado, poxa, gente, psicóloga, médico, tantas profissões, né, que você pode vir aqui. E o que você acha que você dá ou que você ganha vindo aqui? Eu ganho muito, porque a satisfação é muito grande, né? Você vê o retorno que você consegue com essas crianças, é muito grande, porque são crianças carentes, são crianças com muita patologia, porque a maioria das crianças aqui são vítimas de mãe drogada, né? Você sabe, então elas nascem com bastante problemas. Eu estou com a assistente social Maria Aparecida de Lima Filho, que trabalha aqui na Cridas, né, Maria Aparecida. E a gente vê que você está segurando um bebê. Conta pra gente do voluntariado. Quem quiser ser voluntário, como que funciona? Porque a gente precisa de voluntários que venham aqui pegar no colo, dar carinho, dar beijinho, estimular, porque as atendentes ficam nos cuidados básicos. A gente vê, né, porque elas têm que trocar fralda, têm que dar mamar, têm que alimentar e dar banho e, afinal, pegar no colo e dar um carinho, falta gente. Então você que está em casa com depressão, achando que a vida está ruim, que está triste, vem aqui na Cridas, uma vez por semana, pegar esses bebês no colo. É, eles precisam realmente do carinho humano, do toque, das palavras de carinho, do eu te amo, você é bem-vindo, né, o olhar, né, aquele abraço. Eu acho que isso é muito significativo para o bebê, né. Então, gente, vamos ajudar a Cridas, porque a gente está precisando aqui. A Regina agora vai falar pra nós a conta, onde vocês podem depositar, né, o dinheiro. Se vocês quiserem ajudar financeiramente a Cridas, pode falar, gente. É, 45693, tracinho 6, agência 3833, do Banco Itaú. E quem quiser vir até a Cridas, conhecer, fica aqui no Bacaxiri. Sim. Faz fundo com o Parque Bacaxiri, na rua Eduardo Geronasson, 1782. E quem quiser vir até a Cridas, que é 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 a Cridas. A CIDADE NO BRASIL